E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo um vídeo especialzito aí, um vídeo que eu gravei com o CPT América. Faz um pouquinho de tempo, foi logo quando lançou o MapaCity, só que eu não tive tempo de editar e fazer os Paranauê. Então o vídeo ficou aqui parado, na verdade eu sempre tenho vídeo parado, né? Porque sempre tem um que é prioridade, outro não é, eu passo na frente, deixo pra depois alguns. Enfim, a gente tava jogando o Gun Game, foi logo quando lançou o MapaCity, né galera? E assim, tô tentando arrastar aí uma rapaziada aí pro BF aí, já tô trocando ideia com o Fantasma. Falei, ô vacilão, instala essa porcaria aí pra não jogar. E então assim, o BF é um jogo que tá crescendo demais, como vocês podem ver aí, nas comunidades, nos YouTube da vida. O pessoal tá gostando pra caramba, é um jogo que tá agradando muita gente. O cara, meu, é um desenvolvedor apenas, que faz tudo no jogo e o cara dá uma atenção, pede feedback aí dos jogadores, via Twitter e tal. Eu tô acompanhando o cara sempre, meu. O cara dá uma atenção bacanérrima aí pra quem tá jogando o jogo dele. Ele fez um novo mapa, né? Que é o Village, que é um mapa, meu, baseado na neve, com partículas e tudo mais. E assim, por mais que eu não goste da Engine, que foi feita o jogo, porque não possibilita, né, fazer um jogo bem polido. Claro, o jogo, ele tem suas limitações sim, galera, não vamos ser hipócritas. Assim como o dispositivo, assim como o Android, já possui suas próprias limitações. Num futuro recente, a gente acredita que esse cenário mude, porque tem jogos aí que já estão sendo feitas na Engine, o Realm 4, que traz gráficos excepcionais. Então, mas assim, o jogo, ele tá muito bem feito. E é muito divertido, galera. É Gun Game, pra quem nunca jogou, eu recomendo. Eu basicamente só jogo esse modo de jogo, porque me agrada pra caramba o Gun Game. Eu gosto pra caramba que vai trocando de armas, então você tem a possibilidade de jogar com todas as armas do jogo. E ainda finalizar com a Butterfly, né? A faquinha, aquela faquinha que dá uma kill mirabolante. E se você faz duas kills sequenciais, você consegue finalizar aí seu vitorioso, né? Então, galera, é o seguinte. Eu estarei aumentando a frequência de BF no canal. Tentarei fazer uma parceria aí com outros youtubers pra tá gravando, trazendo BF e fazendo o BF ser um jogo conhecido, né, galera? Porque a gente tem esse poder de tornar algo impopular, popular. E é isso que a gente pretende fazer aí com BF, né? Uma durinha só não faz verão. Então, não sou eu que vou tornar o jogo puta conhecido. Por mais que o pessoal já comenta, você já vê bastante comentário, mas o jogo ainda não é tão conhecido, galera. É conhecido entre nós, que tá ali sempre nas comunidades, tá atento a tudo que acontece e tal, mas tem muita gente que não conhece ainda o jogo. Tem muito usuário ainda a explorar. E eu pretendo tá aumentando a frequência de vídeos, de postagens de BF. Inclusive, já tem uma outra pronta aqui, que eu já vou começar a editar, que foi Gang Game no mapa Village, que foi GG também. Essa partida aí é mais pela feat, né, do CPT. Eu não joguei tão bem e... A gente tava jogando ali via Razer. E conversando bastante, coisas avulsas. Então você acaba não prestando atenção integralmente ao jogo. Mas no bate-papo, o CPT é um youtuber que eu converso bastante. Recentemente, a gente conseguiu, né, ter uma aproximação aí. Até por convite dele, né, pra fazer o squad lá dos youtubers. Deu muito certo. Porém, a gente viu que a gente poderia ir além de um só... Apenas um esquadrão. Que a nossa parceria poderia ir além. Não só o CPT, o Vennin, o Fantasma, depois chegou o Aeon, entendeu? E a gente viu que poderia ir além. E se a gente trabalhasse sempre unido, entendeu? A gente ia ter muitos benefícios, ia trazer muitos benefícios. Então essa é a nossa proposta. E a gente mantém contato frequente. Tá sempre fazendo contato. Sempre um ajudando o outro. Eu ajudo o CPT, o CPT me ajuda. Ajuda o Fantasma, o Fantasma me ajuda. Ajuda o Vennin, Vennin me ajuda. Ajuda a Aeon, a Aeon me ajuda. E assim com os demais aí que compõem o quadro aí de youtubers. Então essa aliança é muito bacana. Quem tá no topo já faz isso. Você vê vídeo de BRKS Edu com o Lennon. Vê vídeo de Zigueira com o JB Sniper. Então os caras sabem, né? Os caras já são macacos velhos. E sabem que só com essa união que eles podem prosperar cada vez mais e mais. E a gente tá entendendo isso agora. E por isso a gente formou aí essa união que vai muito além de apenas um squad de youtubers fazer showzinho em MC5 e tal. O CPT ele tá tomando outros rumos aí. Mas, meu, o canal do moleque vai estourar. Aguardem aí as páginas, as cenas dos próximos episódios. Tenho certeza que o canal dele vai dar muito certo. Ele tá investindo pesado. Eu que converso com ele sempre. Sei do esforço que ele tá fazendo. Então, galera, sejam maleáveis as mudanças. As mudanças são benéficas. Você não deixa de, por exemplo, assistir o Zigueira porque ele não traz MC5. Pelo contrário, você gosta de ver ele jogando Rybon 6 e você não tem o Rybon 6. Muitos jogadores não tem o Rybon 6. Eu não tenho. Meu PC não aguenta. E eu gosto de assistir. Eu acho, meu, muito bacana. Então, assim, tem que estar aberto a mudanças, entendeu? Até pra gente conseguir estar trazendo outros conteúdos. Ter confiança, sabe? O principal é você ter confiança para trazer outros conteúdos. Porque você fica muito refém de apenas um jogo. Então, a pessoa fica com medo. Ela fala, meu, será que vai dar certo? Puta, nem vou tentar, cara. Ah, sei lá, o MC5 aqui está me rendendo 2 mil visualizações dia. Está rendendo bastante comentário. Estou ganhando 100 inscritos aí por dia. Está bom. Vou continuar assim. Não vou arriscar mais. E você acaba limitando a capacidade de quem, meu, amanhã pode estar estourando aí no YouTube, entendeu? Pode ser, meu, um excelente YouTuber e amadurecer o conteúdo, entendeu? E está, meu, trazendo muito benefício para a nossa comunidade. Então, você vai estar inibindo essas pessoas, entendeu? Então, meu, uma dica da corda, entendeu? Não inibe, não coíbe. Dá corda, apoia. Não conhece o jogo? Não tem conhecimento sobre o mesmo? Meu, vai se informar. Vai ali, Google, dá pesquisadinha no YouTube, pergunta para o seu YouTuber aí, favorito, mais informações sobre o jogo, um vídeo explicativo. Vai se informar. Hoje, você está no Android, está jogando MC5, amanhã você pode estar no PC, cara. Eu tenho planos para ir para o PC. Estou falando aqui em primeira mão. Talvez fim do ano aí eu compre um PC Gamer, um monte, né? Um PC Gamer. Aí, mediano e tal, também nada, transforme. Mas, para jogar e trazer um Rainbow Six, um Cold, um BFzão da vida, entendeu? Por quê? Porque eu quero estar expandindo, cara. A partir do momento que o pessoal fala, não, tem que ser só MC5, está me coibindo, está me amedrontando. Eu falo, porra, se eu fizer algo diferente, vou estar, meu, vou estar me sujando com o meu público. Então, não é isso que eu quero, galera. Eu quero vocês falando, não, Eurdaipi, é isso mesmo. A gente está aqui, fechadão, porque, que nem eu falei, cara, amanhã você pode estar no console. Você tem celular, geralmente quem tem celular tem um Play 3, entendeu? Tem um Xbox, tem um PCzinho ali parado, que nem sabe se, que no fundo, nem sabe, nem sabia que, que, tipo, o jogo tal roda no seu PC. Jogo muito melhor do que MC5. você fica lá, de chapéu, criticando o jogo. É o que eu sempre vejo nas comunidades, o pessoal critica, que é um absurdo, mas não sai da bota. E, galera, vamos amadurecer e tal, dar o apoio. Estou falando isso porque o CPT é um dos primeiros aí que vai fazer essa mudança no canal dele. Ele não vai abandonar o jogo, galera. Vocês têm medo de, tipo, vou largar, vou desinstalar o MC5, tal, meu. Não existe isso, cara. Quando você gosta, você gosta. É um jogo que eu gosto muito. Quando eu tinha oportunidade de jogar Code, tinha oportunidade de jogar BF, às vezes eu largava o BF, largava o Code pra jogar MC5. Entendeu? Então, não é porque você tem oportunidade de trazer um jogo diferenciado que você vai abandonar o jogo que, hoje, né, me ergueu. O MC5 me ergueu, basicamente. Não só ele, outros joguinhos aí e tal, mas o maior foi o MC5. Então, galera, é isso que eu queria estar trazendo aí pra vocês, entendeu? E gostaria de contar com o apoio de vocês. Gostaria que vocês apoiassem o CPT. Se amanhã o Fantasma fizer algo diferente, eu gostaria que vocês apoiassem. E, assim como os outros youtubers aí, tem o Madara também que tá, e falou pra mim que quer levar o canal dele a sério. E tá levando, você vê, basicamente, todo dia ele tá trazendo vídeo. então você vê que o menino também tá querendo levar o canal dele a sério, joga muito. Os moleques tem afinidade aí com a arma na mão. E, meu, é só conteúdo. É mais conteúdo pra vocês, mais conteúdo, mais diversão, mais entretenimento, que eu acho que esse é o principal do youtuber. Você trazer entretenimento, trazer conhecimento, compartilhar conhecimento, é o que eu faço, meu. Às vezes o pessoal fala, pô, Depp, mó tutorial besta aí que você tá fazendo, mano, isso daí eu sei, cara. Vou até dar dislike na porcaria do seu vídeo, cara, você sabe, mas tem muita gente que não sabe. E esse é o meu papel, compartilhar conhecimento, transmitir conhecimento, passar meu conhecimento pra frente. Às vezes é coisa besta que, pra mim, também era insignificante, mas eu vejo nos comentários dos vídeos muita gente com dificuldade. A pessoa é burra? Não, cara. A pessoa não é burra. Entendeu? No passado eu tive a oportunidade de alguém pegar no meu braço e falar, ó, Hidap, aqui, ó, MC5 é assim, assim. Ou então eu tive condição de correr atrás de informação. Tem gente que tem dificuldade de correr atrás de informação. Entendeu? Montar a sua própria base de informação. E, meu, é do ser humano. Ser humano é fogo. Tem pessoas e pessoas. Então, assim, meu papel no YouTube é transmitir conhecimento, passar entretenimento. Entendeu? Eu não dependo do YouTube pra nada nessa vida. Entendeu? Pelo contrário, isso daqui é um hobby pra mim, isso daqui é uma forma de eu tirar o estresse do meu dia a dia, do meu trabalho. Muitas vezes eu deixo de estudar, deixo de fazer algo mais produtivo pra trazer vídeo pra vocês em troca, meu, apenas de um comentário de vocês, de um like, de um, pô, Hordap, cê é foda. Entendeu? Galera, isso daqui foi um pequeno desabafo aí porque eu sei que o vídeo é grande e eu queria conversar bastante com vocês aí. Raramente a gente tem essa oportunidade. Geralmente é um recado rapidinho e goodbye e valeu, falou. E esse vídeo é grande e a maioria dos vídeos de BF pretendo tá fazendo num modelo assim semelhante porque são longos os vídeos de BF, de Bullet Force. Longo é pouco, né? Longo pra caramba, moleque. Mas, enfim, galera, eu espero que vocês curtam, tenham entendido a mensagem. Se restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E tamo fechadão. O canal do CPT América vai tá na descrição. Possivelmente todo mundo deve ser inscrito no canal do CPT, sei lá. Mas se você não conhece o canal do CPT, cara, vai tá na descrição pra você passar a conhecer aí. e... E, cara, vale a pena. Vale a pena. Conteúdo muito bom. Ele vai vir arregaçando agora. Vai vir arregaçando e só novidade boa. Então, galera, no mais é isso. Conto com o like. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Forte abraço daqui de trás da tela mesmo pra você. Positividade e tudo de bom na vida de vocês. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Beow. 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 Ah! Ah! O que é isso? 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 O que é isso?